Bom dia, feliz 2022, o primeiro vlog do ano, o primeiro vídeo aliás Hoje é dia 2, 2 de janeiro, domingo Estou a gravar este vlog porque vamos receber a visitinha da Daniela e do André Eles estavam aqui no Porto e então vamos aproveitar para trocar os nossos presentes de Natal E vamos aproveitar e fazer também assim um almocinho O almocinho eu não vou cozinhá-lo, nem nada, vamos buscar qualquer coisa Para decidir o que é que vamos almoçar, ou se vai buscar um sushisito ou outra coisa, vamos ver Estive agora também a montar ali uma mesinha Coloquei ali um humus do mercador, nascem com os nash, tenho ali depois uns pãezinhos de alho assim para a entrada E é isso, olhem, eu decidi então começar este vlog Aliás, estou a começar com o telemóvel e em princípio vou terminá-lo com a câmera Acho que já, se calhar, vocês a meio do vlog vão conseguir notar a diferença no som e na imagem Estava mortinha que isso acontecesse que eu estou ansiosa por começar a gravar com câmera Do que estar a gravar assim com o telemóvel, que acho que a imagem não fica tão boa, o som também não Então pronto, acho que quero dar assim, como eu vos tinha dito, um up aqui no canal Vou-vos mostrar então a mesa, que eu sei que vocês gostam de ver isto tudo Aqui está a mesinha, posta, aqueles pratinhos que eu tanto gosto Tem aqui estes de entrada, com as bolinhas Os copinhos, e já coloquei então o bacamol Aqui, e aqui o meu pratinho de bolo Da bordal pinheira, que é com um bolo brigadeiro E está assim a minha mesinha posta Amiga, mostra aí o que é que estás assistindo Obviamente, adoro O que foi? Chiquita ou? Quem está lhe doura um bocadinho? Tem que ser Este ano esmorei em presentes Adoro Gabriel Olha aqui, olha aqui Eu gosto muito desta base Ela nem sabia o que é que ia receber, nem nada Não, nada Escolhido em nada Olha que linda cor Ai, eu adorei a sabato Eu achei muito linda Olha estes baldinhos do Lidl Olha, estes baldinhos do Lidl que eles deram ao Gabriel Olha que lindo Ele adora estas coisas de andar a montar Gabriel, mostra aí Mostra a mãe Olha Daniela, queres guardar o fio agora? Sim Olha como embotou Ai, gosto desta cor Já podes usar Olha ali o pai, o seu Francisco Olha o que eu vesti O que eu vesti esta semana Correitorzinho Pronto, já estás pronta É verdade É o kit para os partos Ai, espera, vou mostrar isto Ai, vamos mostrar isto Isto é da prenda do padrinho E minha também, não é? Para o Francisco Para o Chico Para o Chiquinho Era Chico para o Chico Olha, achei um amor também Olha, é tão lindo, não é, Gabriel? Olha Olha que coisa fofa Aqueles porquinhos E o que tem? Uma raposinha Olha, tem muita raposinha Ai, final, quer dizer um presente precisa Posso crer Olha, ele fica entretido Mete-se lá no chão da sala Olha, começa a ficar entretido Assim, o barriga para cima Estás a ver Pois Olha que fofinha Olha que fofinha Um presente que a minha mãe fez E ofereceu ao Francisco O Gabriel tinha um em cinza É muito lindo Ele já está Olha, o Gabriel já está a destruir Olha, pumbas Olha, meter de um para o outro Não vai ficar tudo misturado, não é? Vou abrir telemóveis Já está a salvar a volta Foi onde ele foi buscar o telemóvel? Foi Foi, estava ali Olha, vem cumprir em cima deles Já está em cima Ah, não posso Gabriel, sai daí Não vai levar toda uma para ti Sai daí Olha, olha que linda Sabes que ontem faz-me haver um blog Mas ainda eu tinha só a página Ainda fazia blogs para a página Sim, sim E dizias que não ias fazer um canal de YouTube E dizia que não vou fazer um canal de YouTube E tal E tal Não é? Isto foi em 2017 ou em 2018 Eu também dizia que não queria ter filhos E aqui há tempo para dar tudo por tudo Sim E depois, esta agenda é assim um bocadinho diferente, não é? Que nós estivemos a ver Porque eu já sabia o que é que ela ia me dar Pronto Tem aqui a J.O.C. Lante Que eles têm Ai, adoro E depois Eles têm aqui, por exemplo Objetivos do mês Que eu acho isto muito interessante O que é que eles têm mais? Que eles têm muita coisa diferente, não é? Tem orçamentos também Olha, isto aqui é para Para colocar aqui o Tipo a agenda, não é? Não é a agenda O horário Eu agora tenho horários rotativos Portanto, até calha bem Olha, lista de tarefas Os objetivos para hoje Notas Tudo para se organizar Muita coisa Eu acho que até tem coisas para organizar Financeiramente Tem, tem, tem Há outros por aí Há qualquer coisa Olha, tarefas pendentes Sim, sempre muitas Tenta coisa aqui, olha Aqui atrás Depois tem aqui para nós colocarmos aqui mais qualquer coisita Notas Pronto, eu achei Eu acho que eu fiz mais esta Ela deu-me a escolher Porque eu prefiro E são muito mais para organizar assim As tarefas Mas que não têm a data Exato Do que uma agenda Portanto, eu achei esta aqui Um amor Obrigada, amiga De nada, é muito linda Estamos nós Já está aqui a miguxa Vocês viram que assim uns clipes Já abriu os presentes Nem tinha começado com eles cá Está aqui o Chiquinho Que já mostrei também Um Chiquinho Está aqui Que lindo Nós já montámos aqui o presente dele Que entretanto também vos mostro E tudo Então vamos Optar pelo Suxinho Um Chiquinho Um Chiquinho Que sabe sempre bem Vamos almoçar e conviver um pouquinho Fizemos os testinhos Exatamente Portanto Não é que agora Pronto Está de uma maneira Mas é assim Sim É a única maneira da gente Sim De convivermos um bocadinho Se não Mas também somos poucos Somos só nós Os seis Os seis Agora somos seis Agora somos quatro Pois era Nós já andamos a planear Quando der para ir de férias Os sonhos Ah vai ser um sonho Com crianças Não é? Nós já andamos a planear Muito as nossas crianças E agora como já temos E tudo Pois é Vai ser linda Quando formos de férias todos Pode ser que este ano Pode ser Sim Porque já estamos em 2022 Exato Nós também Mais um ano Espero que este corra melhor Já foram dois anos Sem passar férias Eu vou em dois anos Sem passar férias Portanto A ver se consigo este ano Vamos ver Vamos ver A menina da Chico É esta É este tapete Aqui assim Que é o tal ginásio Que tem aqui a raposinha Tinha que ter uma raposinha Claro E tem no tapete também E tem no tapete Também ali E os animaizinhos Não é? Que é assim o tema Do quartinho do Chiquinho Exatamente Portanto Acho que até está engraçado Para quem quiser saber É mesmo da Chico É para o Chico da Chico É tudo Chico É tudo Chico E pronto Foi este presentinho Cabalinho do Lidl Tão fofo este cabalinho do Lidl É muito fofo Anda E a câmera nova Esta Canon G7 Mark II Que entretanto Vou já gravar com ela Que é para vocês verem A diferença E acho que vai ser Muito bom para o canal Mostra aí Mostra aí Mostra O que veio junto com a Ele nem está a ligar nenhuma Está a olhar para a televisão Mostra Gabriel Veio então Estes carrinhos Um avião Um autocarro O carro dos bombeiros Um carrinho Naqueles baldinhos Que a Daniela e o André Ofereceram Está muito fofo Olha E ele a brincar Acho que está muito gira Vamos mostrar aqui Os baldinhos Agora com mais Para vocês verem Olha Estão a ver Olha que gira Esta é assim Para montar Vem estas pecinhas Todas Nós abrimos E tem estas peças O que tem de bom É que isto vem assim Já com os baldos Já está a arrumar Ele Tem assim com os baldos Isso Está Vamos mostrar o outro Vou buscar ali o outro Olhem A melhor coisa que eu fiz Foi comprar esta Vocês lembram-se De eu falar De comprar este Este cesto da lenha Onde eu meto aqui Os brinquedos do Gabriel E pronto Tem este então Que foi o André Que escolheu Aqui então Traz o avião Traz isto tudo Estão a ver Como trazes os carrinhos Também é assim Mais engraçadito E também é do Lidl Também bem assim Olha Até traz a arrozinha Já A árvore Pronto Para ele brincar Isto está muito giro Toma então Tapa tudo Fecha isso Muito bem Sim Está para agora E pronto E já estou aqui A filmar Com a câmera Ziga nova Acho que é outra qualidade O que é que vocês acham Mesmo no som e tudo Acho que se houve Muito melhor Eu não tenho aqui A luz da Da sala ligada Mas acho que A luz Está boa Não é mesmo O que é que eu vos ia dizer Já vos mostrei então A agenda Eles já foram embora Acabaram de ir embora Sabem que agora Com o bebê Já não dá para ficar Mais tempo Então eles tinham que Organizar as coisas Porque amanhã É dia de trabalho Eu por acaso Vou estar de folga E eu vi o Leandro Mas Eles pronto Amanhã é segunda-feira Portanto E então tem a minha Agendazinha Da Mr. Wonderful Portanto eu acho que Vai ser boa Para eu organizar O meu ano Eu quero ver Eu quero ver se começa A organizar isto melhor E é isso Outra coisa então Que vamos mostrar agora Com mais promenor É o cabolinho do Gabriel Que digo já Que é assim Não foi nada fácil Montar O Leandro teve que ir À loja dos chineses Compraram os parafusos novos Porque estes dois Parafusos daqui Não entravam Pronto Foi a única coisa Que achámos que Não vinha assim Muito bem Porque de resto O cabolinho É muito engraçado E é um cabolinho De 25€ Mas faz o efeito Na mesma E tem esta parte Que depois dá para tirar Lá está Ela é parafusada Ali em cima Que dá para depois tirar Quando ele for maiorzinho E não precisar disto Mas agora Como ele ainda está Naquela idade Que ainda se pode Desequilibrar e cair Não é? Acaba sempre Por dar jeito E ele Ele não é que fica Aqui muito tempo Mas fica um bocadinho Brinca E assim Pronto E agora tem ali Aquele cantinho Que é onde ele Brinca também Aqui no quarto E o cabolinho Por acaso Está muito engraçado Para o Leandro Eles já ofereceram Este pijama Aqui Assim muito quentinho Muito felpudo Aqui com estas calças Com o punho Em baixo Que dá muito jeito De elas terem punho Assim E muito giro É assim Já sabemos que isto Para homens É assim mais simples Não tem o que nós queremos Não tem o que nós queremos Assim os coraçõezinhos As coisinhas Isto é ótimo Para o Leandro Estar na sala Como é que se diz A jogar Playstation Por isso Foi uma ótima prenda Vou aproveitar Para vos mostrar Aqui esta máquina De pão Da Tefal Que me ofereceram Uma pessoa muito querida Que me ofereceu Que não usava E então deu-me Esta máquina De Tefal E eu ainda Não usei Não é? Ainda vou usar Ainda tenho que levar Assim uma limpezita E tal Mas Ela parece ser muito fixe Tem aqui a cuba E acho que ela dá Para nós colocarmos A farinha O que é necessário Eu tenho que depois ver O livro de instruções No Google E Acho que ela Ela leveda Ela Cozinha O pãozinho Acho que dá para programar Para quando é que nós queremos Que fique pronto Ele tem aqui muitas funcionalidades Que eu depois tenho que descobrir Tudo Portanto Olhem Está aqui Ao lado aqui da minha Da minha Batedeira E vai ficar aqui Nesta amuzinha Porque eu não tenho mais Sítio onde eu pôr Que ela ainda é um bocadinho grande E eu depois Quando for a experimentar Eu acho que vou gravar Para vocês Não sei O que é que vocês acham? Querem que eu gravo? Querem para ver Como é que isto sai Como é que isto funciona? Às vezes pode haver aí Pessoas que querem comprar Esta é da Tefal Mas eu acho que de vez em quando Existe a do Lidl Que também Que também deve Também deve ser boa Não sei A Lidl costuma ter Assim uns pequenos Eletrodomésticos Eletrodomésticos Até bonzinhos Claro que a Tefal É assim uma marca É marca da minha Panela de pressão Que eu comprei Gosto muito É uma marca boa Mas pronto Se às vezes Alguém quiser que eu faça aqui Uma demonstração Se calhar no próximo vlog Eu vou fazer E cá estou eu A terminar este vlog No mesmo local Onde comecei Que é para nós Tentarmos Comparar A qualidade de imagem E do som É capaz de estar muito melhor Estou a adorar a qualidade Desta câmera Acho que vai ser ótimo Agora aqui para o canal Não quero dizer Que não haja uns clipes Ou outros Que eu não vou gravar Com o telemóvel Que às vezes Imaginem que eu saio E não levo a câmera E que até eu acho Que devia Gravar um clip Ou outro fora Muitas das vezes Não dá jeito Eu estar ali com a câmera Em certos sítios A gravar Mas assim Estes Estes Clipes em casa Estes vlogs Ou aqueles vídeos Em que eu estou sentada A falar para vocês Ou dos produtos Ou de alguma coisa Acho que vai ser muito bom E olhem E é isto Eu vou acabar com este vlog Por aqui Depois de amanhã Se calhar comece outro Vamos a pensar Como estamos de folga Levar o Gabriel ao parque Dar assim uma voltinha Se tiver bom tempo E eu vou acabar agora Por aqui Porque Eu ainda queria ver Se editava E ainda colocava Isto hoje Eu sou assim Eu Não tendo vídeo E não sei o que Tento me desenrascar E colocar no próprio dia Também ainda quero ver hoje Se adianta alguns comentariozinhos Vossos E olhem Continuação De um bom domingo E também que tenham Um ótimo ano novo Como já vos disse No início do vídeo Um feliz ano novo a todos E cheio de saúde Um beijinho E até à próxima Tchau